E uma das principais polémicas que despolitou esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem a ver com a disponibilização em 2017 de 100 mil contos à Câmara Municipal da Boa Vista, na altura liderada por José Luís Santos, alegadamente sem projetos concretos. Na falta de justificativos, Boa Vista terá ficado desde então sem a parcela total que lhe cabe do Fundo do Turismo desde 2020. O presidente do Conselho da Administração do Fundo nega tal afirmação, mas o atual idil da Boa Vista, Cláudio Mendonça, reiterou hoje que de 2018 a 2022 não recebeu um tostão do Fundo do Turismo, não obstante os inúmeros projetos apresentados. Cláudio Mendonça fala em tentativa de bloqueio e falta de vontade do Governo em resolver a situação. A Câmara Municipal de Boa Vista convocou a imprensa para, segundo o presidente, esclarecer alguns pontos em relação à gestão do Fundo do Turismo, particularmente os 100 mil contos que o município recebeu sem ter apresentado qualquer projeto de investimento sublinho. Cláudio Mendonça, o idil assegura que o montante foi utilizado em várias ações, mas ações que não constavam no contrato assinado. Então não manda as despesas, devidamente justificadas, são aqueles que realmente foi utilizado com estes 100 mil contos. Ou seja, nós para nós, quem nos justifica os fundos. Mas na verdade é que é aquele que é valor, é que era para aqueles projetos, é que era para as ações que deveria ser utilizada nesse fundo. Sim, mas o fundo, para falar claro, para toda a população da Boa Vista sabe, os 100 mil contos, 80 mil era para a requalificação urbana da cidade de Serraí e dos povoados, os 20 mil contos era para outros estudos, nomeadamente estudos geotécnicos do bairro Boa Esperança, e também a ligação de rede de água e alguns serviços dedicados de banho na Bairro Boa Esperança. Cláudio Mendonça afirma que a sua equipa tem enviado vários projetos ao fundo do turismo e tem solicitado também apoios, mas sem sucesso. Fala de tentativa de bloqueio. Desde 2018 até 2022, nunca recebi praticamente um tostão de funotirismo. Isso é grave. O mais grave ainda é que em dezembro de 2022 não está recebido 12 mil e 800 contos. E esses 12 mil e 800 contos não está canalizando para um trabalho conjunto com o Ministério da Cultura para a Infraestruturação e Reabilitação e Criação do Museu Subaquático da cidade da Boa Vista. Até esse momento, Boa Vista, num total, 2020-2024, não recebe apenas 11 mil, 925 mil escudos. É isso que não recebe. 2020, no setembro final, praticamente no mandato do município de Boa Vista, apenas recebe 11 mil contos de Boa Vista. Por que nunca recebe? Porque desde sempre foi colocada sobre a mesa a questão de justificação dos fundos. Não nunca tinha outra forma de justificar, nunca justificava aquilo que não encontra na contabilidade. Segundo o Presidente, dada a circunstância, o PCA do fundo do turismo comprometeu-se em deslocar-se para a Boa Vista com uma equipa para juntos encontrar uma solução para a questão da justificação dos fundos. Desde 2021, nós esperamos que o gestor de fundo viesse cá para não bem resolver esse problema, Guilherme Pinheira tinha sido resolvido. Ou por via de encontros de contas, ou por via de flores. Ok, não tem um valor licenciado que devia entrar na Câmara Municipal nesses dois anos. Quem entra? Então, não abatendo. Não resolve esse problema ali, definitivamente, porque o município de Boa Vista que pode ficar encalhado, não se não crê, que é perdesse o método de licenciado. Fundo, o Estado, o Governo, para não sinta a mesa, para resolver o problema dos semelocontos, para que amanhã, seja quem for, que seja definitivamente amarrado aquilo que é a justificação dos fundos. Cláudio Mendonça, diz-se, aberto para resolver este problema, relembra que há projetos estruturantes para a ilha da Boa Vista que precisam sair do papel.